Olá, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez, infelizmente, eu tenho uma triste notícia para passar para vocês. A cantora de Piseiro, Marcinha Souza, acabou sendo encontrada morta nessa última segunda-feira, 19. Uma notícia que está deixando o meio do Piseiro muito triste. Mas antes do meu ideal conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo com o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, uma notícia muito triste e que pegou o meio musical nordertino de surpresa. O meio da música está de luto. A cantora Marcinha Souza, ela que cantava Piseiro, foi encontrada sem vida nessa última segunda-feira, 19, na região do Cariri, no Ceará. O que acontece, rapaziada? Segundo informações, ela, juntamente com o seu esposo, no caso, os dois ali acabaram falecendo, eles estavam na rodovia, foram passar em cima de uma ponte e aí, com as fortes chuvas, o carro acabou sendo levado pela correnteza. E nessa última noite, por volta das 21h às 22h, os dois foram encontrados dentro do carro sem vida. Eu vou ler aqui para vocês algumas informações que saíram em diversos sites para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Porque, assim, rapaziada, foi uma notícia que eu mesmo, particularmente, fiquei muito triste porque eu já tinha conversado com Marcinha algumas vezes lá no meu perfil no Instagram e ela tinha falado o quanto ela estava crescendo nas redes sociais. E quando eu vi essa notícia, cara, muito triste. Enfim, rapaziada, que fala assim, lamentável, a cantora Cariri Marcinha Souza estava desaparecida desde o último domingo, 18, juntamente com o marido na cidade de Jardim Ceará, no Cariri. Por volta das 21h dessa última segunda-feira, 19, o casal foi encontrado morto já dentro do veículo, dentro de um rio que ocorre na zona rural da cidade, no destino de bom sucesso. A informação passada por um morador que passou pelo casal antes do acidente é que o carro teria desligado naquela ponte. Mas o carro não parou para oferecer ajuda e seguiu na esperança de que nada acontecesse. Devido às fortes chuvas na região que dificultaram a passagem do veículo, os dois acabaram sendo jogados da ponte e arrastados pela correnteza. E só depois de 24h, na noite da última segunda-feira, 19, foram encontrados sem vida dentro do veículo. Polícia militar e corpo de bombeiros já estão no local para o resgate. Pois é, rapaziada, muito triste essa notícia, querendo ou não, a jovem que perdeu a vida de uma maneira prematura. E assim, velho, que Deus conforte o coração de todos os amigos, familiares, fãs, a galera que seguia ela lá no Instagram, porque essa notícia, sem sombras de dúvidas, é uma notícia que chocou e o ano nem começou e nós já tivemos duas grandes perdas aí no meio musical. Como vocês sabem, também eu trouxe um vídeo aqui falando do cantor Cocó, que cantava na banda Lordão, que também acabou falecendo nessa última segunda-feira. Então é isso, rapaziada, essa notícia é triste aí para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.